E aí galera, tudo beleza? Eu nem queria, mas chegou aqui, em meu endereço, um outro OnePlus 5. Dessa vez foi fornecido pela loja Banggood. Vocês provavelmente já viram aqui no canal o vídeo que eu publiquei aqui. O unboxing, as primeiras impressões do OnePlus fornecido pela GearBest. Agora eu recebi um através da loja Banggood. Enfim, vamos lá ver o que é que vem dentro da caixa. A gente provavelmente já sabe o que é que vem dentro da caixa. Eu só quero saber se o aparelho realmente está aqui dentro. Vamos lá. Tá aqui, vamos abrir a caixa. Opa, que belezura. Mano, esse celular está fazendo o maior sucesso, pessoal. Quem me acompanha no Instagram sabe o sucesso que esse smartphone está fazendo. As capturas que você consegue fazer através dessa configuração de câmera dupla. Tanto na câmera principal, quanto na câmera frontal. É um espetáculo esse smartphone, pessoal. Deixa eu ver aqui. Então, confirmamos, né? O aparelho realmente está dentro da caixa. Aqui provavelmente é o que? O slot, a chavinha para remover o slot sim. Os guias e manuals de instruções em inglês. Isso aqui que eu nem sei para que eles colocam. E esse carregador aqui é o adaptador e o cabo USB tipo C. Esse carregador é incrivelmente rápido. Enfim, é basicamente isso. Eles não colocam nada demais. O que custa colocar uma case ou um fone de ouvido, né, pessoal? Vamos lá. Bom, estou iniciando ele aqui pela primeira vez. Posso perceber que ele já vem com uma película, né? Uma película de plástico. Mas, pessoal, eu já tenho o meu OnePlus aqui, que foi fornecido pela Gearbest. E esse aqui foi fornecido pela Banggood. Então, o link na descrição de compra vai estar o da loja Banggood. Mas, mostrando aqui o meu OnePlus 5 que já está configurado, que é exatamente uma mesma versão. 6 GB de memória RAM com 64 GB de armazenamento interno. Assim que eu comprei o dispositivo, assim que o dispositivo chegou aqui em meu endereço, eu tratei logo de comprar uma película e uma case de proteção através do Mercado Livre, que chega mais rápido, né? Não comprei lá na China, porque era até para eu ter encomendado junto com o aparelho, né? A case e a película de silicone. Se vocês puderem, já encomende tudo junto para vir tudo no mesmo pacote. Mas, aqui, eu comprei uma película de proteção full cover. É uma película diferenciada. Ela é de vidro. Ela tem uma área escura na parte inferior e superior do dispositivo. É bem diferenciada. E aqui está a minha case de proteção TPU. Dificilmente eu goste de uma case de TPU. Mas, eles estão construindo de uma forma diferente agora as cases de proteção em TPU. E olha só como essa aqui. Ela é diferenciada. Você tira ela facinho. Ela tem uns espaços aqui na ponta. Então, você tira ela bem facilmente. E ela é bem bacana. Encaixa perfeitamente no dispositivo. Não obscurece tanto o design do dispositivo. Mas, se vocês puderem, comprem uma case de silicone preta. Que não vai encardir com uma case de silicone transparente. Então, optem por comprar uma preta de silicone. É o que eu recomendo para vocês. Eu comprei essa aqui porque eu realmente não encontrei a opção de case de silicone em preto. Enfim, pessoal. O que é que eu posso comentar aqui a respeito do OnePlus 5? Quem me segue no Instagram, volto a falar, quem me segue no Instagram sabe o poder desse smartphone. Porque eu constantemente estou postando algumas fotos que eu capturo através desse dispositivo. Já fiz capturas durante a noite. Fiz capturas durante o dia. Na câmera principal. Na câmera frontal. Capturas no modo retrato que é incrível. Chama muita atenção. Já mostrei o resultado de algumas capturas que eu fiz através do OnePlus 5, pessoal. Para alguns colegas meus. E eles ficaram encantados com a câmera desse dispositivo. É realmente excelente. Tudo nesse smartphone excelente. Velocidade. O dispositivo abre os aplicativos a mil. O sensor de impressões digitais então. Mano, nem se fala. É incrivelmente rápido. Tela Super AMOLED que exibe imagens com contraste, nitidez. Um nível muito elevado. Pessoal, não é brincadeira quando eu falo não. Esse aparelho tem um conjunto de configurações. A qualidade da tela juntando com a reprodução de som. Que é muito alto e eficiente. Você assiste um filme, uma série, através do Netflix. Mano, é perfeito, pessoal. O conjunto de configurações de exibição com a reprodução de áudio desse smartphone é realmente excelente. E olha que ele só tem um único alto-falante. E esse único alto-falante da conta do recado é muito alto. É muito alto e incomoda mesmo. Inclusive, além do vídeo unboxing das primeiras impressões, eu também fiz um vídeo contando a minha experiência de uso com o smartphone na primeira semana. E vou até deixar na descrição do vídeo pra vocês conferirem de perto o que eu disse a respeito desse smartphone. É realmente excelente. Tem muita gente louca. Quem me segue no Instagram sabe, mano. Então, nem vou pedir pra vocês me seguirem mais. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo caso vocês queiram me seguir. E pelo menos entrar lá só pra dar uma olhada nas fotos que eu fiz através do dispositivo. E aí, galera. Beleza? Iniciando mais uma gravação de vídeo. Testando aí, desta vez, o OnePlus 5. Que é um smartphone que eu tô gostando bastante de utilizar, de testar, de experimentar. E como prometido, estou aqui fazendo o vídeo. É o teste hardcore de câmera com o OnePlus 5. Estou iniciando a gravação através da câmera frontal. Minha bike está ali. Já já vou pegar a bike. Vou começar a caminhar. Porque aí é que a gente vai ter uma ideia sobre a estabilidade de vídeo dessa câmera. A captação de áudio. Inclusive, todo o áudio tá sendo gravado diretamente dela. Não tem nenhuma edição. Claro, eu vou jogar no programa só pra fazer alguns cortes. Mas toda a gravação, estabilidade, vídeo, captação de áudio. Tudo feito através do OnePlus 5. Iniciando aqui a gravação. Não estou pedalando no meio da linha do trem, como vocês podem ver. Em cima da bike. Pedalando apenas com uma mão. Então, nada melhor do que um teste como esse. Pra gente ver sobre a estabilidade de vídeo do OnePlus 5. Deixa eu chegar perto aqui dessas flores. Só pra gente dar uma olhada no foco dessa câmera. Olha só isso. Que flores lindas, mano. Ele tem um foco contínuo. O foco é contínuo. Você bota pra lá, ela foca. Você coloca aqui. Ela foca automático. Isso é muito interessante. Olha só. O foco aqui. E desfocando todos os lados da imagem. É muito bacana. Enfim, um aparelho excelente. Quem anda acompanhando as notícias relacionadas ao smartphone. Sabe o poder desse smartphone. Vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Que é da loja Banggood. Eu paguei de taxa R$200. O aparelho chegou aqui em aproximadamente 31 a 35 dias. Foi o frete normal. Lembrando, volto a falar que na GearBest tem até um frete chamado BR-Express. Mas não está sendo recomendado atualmente. Eu já fiz até um vídeo específico falando sobre esse frete da GearBest. O BR-Express. Não comprem através desse frete por enquanto. Compre no frete normal que você paga ali 2 ou 3 dólares para receber o rastreamento. Demora 30 a 35 dias. Mas chega tranquilamente no seu endereço. E não tem problemas com taxa a ser elevada. Porque a tendência é que a taxa cobrada pelo smartphone seja de fato R$200. Que é o preço padrão para qualquer smartphone que é comprado. Seja ele de entrada, intermediário ou topo de linha. O valor é o mesmo da taxa para smartphones. Então pessoal, qualquer outra dúvida, questionamento a respeito de importação com relação a esse smartphone. Estou passando algumas fotos, alguns resultados de capturas que eu fiz através desse smartphone. Reprodução de áudio, tudo. Qualquer outra dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder. Então é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. E até a próxima.